E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao ar que eu tô aqui em cima do bichão, ó. Ah, eu tô aqui. Bom, pessoal, a gente não colocou o nome muito bem ainda no espinossauro. O pessoal nos comentários falou bastante de espinhuda, espinhosa, um monte de nome legal. Eu vou ver o que o pessoal dos canais também falaram, né, de nomes pra gente poder batizar o nosso espinossauro. Eu vim aqui pegar um pouco de comida pra dar pros bichos lá, porque tá faltando muita comida. Esses peixinhos são bem bons, cara. Ó, dá 50 de... Cadê? 52 carninhas, cara. Deixa eu passar. Eu vou por aqui e já vou lá dar comida pro nosso plesciossauro também. Ó. Que louco. Ah, um golfinho. Pensei que era um tubarão. Nossa, o golfinho tá morrendo. Toma, golfinho. Olha como é que ele é bonitão, cara, andando na água. Tem oxigênio, então eu não posso mergulhar muito com o espino não, porque senão ele afoga. Então eu vou bem suave aqui. Mas olha. Ah, um tubarão! Um tubarão! Vem cá, tubarão. Você vai morrer. Um espinossauro. O bicho que não é da água vai te matar. Hihihi! Vem cá. Ih, eu nem me vi o level desse tubarão, cara. Ó. Ai, meu Deus, eu tô indo pro muito fundo. Ai, 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 tô indo pro fundo, tô indo pro fundo. Eu não posso ir pro fundo, não. Deixa eu sair daqui. Ah, o tubarão foi embora. Eu nem quis brincar. Deixa eu ir por aqui. Eu fico com medo desse bichinho aqui. Dá algum ruim. É, o tubarão foi embora, cara. Não quis, não. Ele é meio lerdão. Toma aqui uma mordidinha. Toma. Level... Level 100! Por que que eu matei esse tubarão? Eu tinha que ter visto o level dele, cara. Porque é o seguinte, pessoal. Aconteceu que deu um bug no server. Alguma coisa aconteceu. Que... Morreu todos os tubarões. Sumiu, na verdade. Não morreu. Sumiu todos os tubarões. Inclusive, um plesciossauro level 100 que a gente pegou. Ele já tava no level 160, se eu não me engano. Sumiu, cara. Simplesmente sumiu o plesciossauro que a gente pegou. A gente ficou bem triste mesmo. Porque os nossos tubarões já estavam bem bolados. Estavam bem fortes. Vocês viram, né? Como estavam os tubarões. Sumiu tudo, cara. Só sobrou o plescioso. O da galera também sumiu. Teve gente que perdeu o mosasauro. Perdeu o plesciossauro também. Tubarão. O Malfax acho que perdeu bastante coisa também. A gente não sabe direito o que é que aconteceu. Deixa eu colocar a comidinha pra ele aqui. Que o bichinho tava com fome. Quer ver? Nem tanto. Não tava nem tanto, não. Ele fica comendo uns peixes aqui. Isso mesmo, pessoal. Não sei o que aconteceu. A gente não sabe. A gente tá bem triste. A gente pegou um outro plesciossauro pra poder buscar o mosasauro. Mas não deu certo. Então a gente vai ter que correr atrás de novo. Vai demorar um pouquinho mais. Porque a gente só tem ele. Não tem tubarão. Não tem mais nada. Então é o seguinte. Eu tô esperando o pessoal aqui. Porque a gente ia fazer... É... O... O... O nascimento dos bebês. Vocês pediram tanto lá. Os bebês, né? A gente ia fazer nascer os bebezinhos hoje. Então eu tô esperando o pessoal entrar. E... Enquanto isso eu vou dar de comida pros bichos, né? Porque a gente tem que sempre revezar. Eita, essas árvores aqui. O que foi que aconteceu? Bom, sei lá. Quebrando tudo aqui. Eu vou pegar esse strikezinho aqui pra dar uma carninha também. Pronto. Será que tem algum... No mínimo, cara, é algum dilo. Quer ver? Ou era tartaruga. Sei lá. De qualquer forma. Cara, esse... Esse... Ai, ai. Boguei. Esse espino ele come muito, cara. Sai. Ai, sai. Isso. Pronto. Morre tudo. Morre tudo. Isso. Morre mesmo. Então, eu vou esperar o pessoal. A gente já tem... Alguns ovinhos lá, né? A gente colocou o Velociraptor pra testar. A gente já tem alguns ovinhos de Velociraptor já no esquema. E a gente quer colocar os lobos pra poder cruzar. Eles viram lá no vídeo do DoHouse, né? Que os lobos tão no level bom. Pra gente poder botar eles pra cruzar. Então, eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso. Vai esperar eles... Vou esperar o pessoal chegar. Pra ver o que a gente vai fazer. Se eu consigo passar por cima aqui ou tem que... Passei. Olha que legal. Eu desci aqui, cara. Direto no negócio. Nem dei a volta, não. Porque... Sua vida é louca. Eu tava aqui, cara, com... O Lobosiraptor tinha um Alpha Raptor 40 aqui do ladinho de casa, cara. Encostado de casa aqui, ó. Aqui embaixo. E eu acabei matando ele pra ver se eu dava uma opada no Lobo. O nosso Lobo já tá no level 199. Então, tá pertinho já. É do 200 pra ficar legal. Ó. Vamos ver se vai dar certo. O Ressalte colocou umas... Ué, cadê? Será que morreu? Eita, não tá aqui mais. O Ressalte tinha colocado umas plantinhas, tipo aquelas torrents, aqui em cima, mas não tem mais nenhuma. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, vai ficar triste, viu? Ó, não tem mais. Ele tinha colocado aquelas torrents ali, tá vendo? Cadê a outra? A outra tava bem ali, atrás do do Rex. Ali, ó. Não tem mais, cara. Será que morreu, cara? Porque, cara, tava vindo muito o Raptor. Tava descendo muito o Raptor. E aí, tinha que ter, né, um negócio aqui pra poder segurar. Porque os bichos estavam avançando. Se já apareceu um Raptor dentro da nossa base. Não sei como. Mas ele conseguiu entrar. Então, o Ressalte fez isso aí, mas acabou morrendo, cara. Tem que ver o que que aconteceu. Olha que cela bonita. Ele tava pintado, esse bicho aqui. Eu não sei o que aconteceu com os caras tiraram. Os caras não curtem as pinturas que eu faço nos bichos. E tem um ovo ali. Ah, não. Não é um ovo, não. É a cela do Parasauro. Que loucura. Então, é isso. Eu vou esperar o pessoal entrar. Eu não sei como é que vai fazer. Porque os bichos, eles demoram, acho que, 5 horas pra poder ficar no ponto, né, dos bichinhos parir. E vamos ver. Vamos ver o que que o pessoal vai... Eita. Dei uma bugadinha aqui de leve. Deixa eu só pegar uma carlinha aqui. Vou deixar isso aqui com você. E vou dar comer pros bichos, né. Porque os bichinhos, coitado, estão todos morrendo de fome. Deixa eu dar uma comidinha aqui pra eles. Ó. Não, não comeu ainda. Vamos comer. Ó, nossa lobona aqui, ó. Tá 199. Tá vendo, ó. Os noqueen, 199. Faltou um pouquinho só pra ela poder pegar o level 200. Aí a gente vai poder botar pra cruzar, né. Pra fazer isso aí. Outra coisa que eu fiz aqui, pessoal. Olha que legal que ficou isso aqui. Ó. Ficou bonitinho, cara. Os tatuzinhos de pokebola. E eu peguei esse cara aqui, ó. Olha esse. Olha que bonitão. Vai upar o Vegeta aqui, ó. Vou colocar mais saúde nele. Eu peguei ele level bem baixo. Foi só pra enfeite mesmo, ó. Level 14. Olha a carona dele, ó. Todo bonitinho. Ele tá de óculos, cara. Invocadão ele. Invocadão. E aqui estão os patis, cara. Eu peguei mais dois. Peguei esse vermelho aqui, ó. Bonitão. Vocês colocaram muito nos comentários de colocar a cabeçuda. Tá aqui a cabeçuda. A cabeçudinha. O pessoal colocou cabeça chata. Colocaram vários outros nomes legais. Mas tá aqui o senhor cabeçudo. Eu vou colocar mais vida nele. Porque ele precisa. E tá aqui a cabeçuda. Que vai upar também. Vai upar um pouco mais de Mili. Porque ela precisa dar cabeçada nesses bichos. E a cabeçudinha. Que é a irmãzinha dela aqui. Que eu vou colocar um pouquinho mais de Mili também. Pra... É isso aí. Pra ficar bonitão. Mas beleza. Ah, tá aqui ó. Eu vou mostrar pra vocês também o nosso... O nosso estandarte, né. Do Lobos Canibales. Bonitão. E é isso aí. Sumiu outros bichos também, pessoal. Sumiu o Bronto. Que a gente tinha. Também. E sumiu o Ankylo. Que a gente tinha também. Tava pra pegar... É... Pra poder pegar ovos. Pra domar a águia. Né. Domar águias. Então sumiu os bichos. Não sei o que vai rolar. A gente vai ter que correr atrás de novo dos bichos. Sei lá. Mas de qualquer forma. Aí eu vou esperar o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou dar uma manutenção aqui. Quando o pessoal entrar. E a gente já começar a mexer com os bebezinhos. Aí... Aí eu volto com vocês. Enquanto isso eu vou ter que dar... De comer os bichos aqui. Porque... Não quero que os bichos morram não, né. De fome. Mas beleza. Então daqui a pouco eu volto. Pessoal. Voltei aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Olha que bonitona. A águia que eu ganhei do Skrull. Eles já estão fazendo lá o... Reprodução, né. Dos animais. E eles já reproduziram muita coisa. Muito bicho mesmo. Eu já vi até gorila. Os macaquinhos. Vários dinossauros. E eles reproduziram uma águia. E saiu águias gêmeas, né. E aí ele falou. Olha. Eu tô doando uma águia dessas. E eu falei. Opa. Eu quero. E é uma águia fêmea. Eu acho que é fêmea, né. Eu pedi uma fêmea. É pra ser fêmea mesmo. Ela já tá no level 170. Ela já começou com 2 mil de vida. E 600 de mili. E 2 mil de estamina, cara. Então. Ela já tá bem forte. Ela já começou bem forte. Eu queria uma águia já fazia um tempo. Eu tava falando com o pessoal. Eu quero domar uma águia forte. Mas essa aqui já começou com 170. Então eu acredito que essa aqui ela vai lá pro... Pro mais de 200 facinho, né. Então vai bem tranquilona. Ela já vai ficar bem fortuna. E ela é bonita, cara. Ela tem as patas vermelhas com o negócio. Mas... Como sempre eu gosto de pintar os animais. Eu vou dar uma pintura pra ela bonitona. Ela é uma fêmea. Eu coloquei o nome dela de Fênix. Na verdade eu já queria colocar esse nome de Fênix. Mas quando eu cheguei ela já tava com o nome de Fênix. Então os caras até adivinharam o nome que eu queria. E eu vou colocar. Vocês viram que eu pintei minha casa aqui também, cara. Que loucura. O House também acabou pintando a dele. Ele fez um vídeo lá. Mostrando as coisas dele. E eu vou mostrar também aqui a minha. Olha como é que ficou. Chãozão amarelo. Vermelho. Ficou bem ridículo aqui. Mas ficou isso aí. Olha como é que ficou aqui em cima. Tudo vermelhão. Olha aqui isso aqui também. Olha que bonito. Ihuuu. Que da hora, cara. Que da hora. O tamborzão. Que eu coloquei aqui. Os baús estão pintados também. Eu tava testando o esqueminha da tinta. E eu tô morrendo de calor aqui. Mas ok. Deixa eu só colocar isso aqui. Eu espero que eu tenha as cores que eu quero, cara. Aqui. Porque eu não sei se eu tenho tudo que eu preciso, não. Depois eu vou pintar também a cela. Mas por hora eu quero pintar só ela mesmo. Vamos ver se vai ficar legal também, né, cara. Deixa eu colocar ela aqui. Vamos lá, filhinha. Eu tenho vários presets prontos aqui, ó. De coisa. Mas eu quero esse aqui. É o Fire. Vamos selecionar. Vamos ver se vai ficar legal. Eu espero que fique... Eu não sei qual que era o que eu queria. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver se ela vai ser isso mesmo. Ih, rapaz. Eu acho que é, hein. Deixa eu ver. Como é que tá. Olha isso. Rapaz. A bicha ficou bonita, hein. Deixa eu ver aqui. Olha que bonitona que ela ficou. Eita, lelê. Cara, olha. Pronto. Tá bonita a nossa águia. Tá bem bonita. Tem outros presets também. Que talvez eu coloque. Tá um solzão queimando aqui. Tá ficando amanhecendo ou tá... Escurecendo. Não sei. Tá tudo vermelho aqui, cara. Não dá pra entender mais nada. Deixa eu pousar ela aqui. Olha, Zéfininha. Depois eu vou colocar ela pra dar uma upada. Mas olha que bonitona que ela ficou agora. Ficou parecendo a Fênix, hein. Ficou bem bonita mesmo. Mas é isso aí. Eu vou esperar o pessoal chegar. Eu só queria mostrar pra vocês a nossa nova águia. Eu vou dar uma upada nela. Ela vai ser a namorada do Silverhawk. E... De repente, quem sabe, né? Não tem bebês. Vai que... Né? A gente faz um bebezinho pra gente ter uma terceira águia. Bem boladona, né? Mas essa aqui... Olha que bonitona, cara. Que ficou essa águia. Ficou bem na casa do House. Dá um cagão aqui. Quer ver? Que zoeira. Mas beleza. Vou esperar o pessoal chegar. Daqui a pouco eles já estão pintando por aí. Aí eu já volto. Vamos ver o seguinte. A gente vai colocar os lobos também pra cruzar. Ao mesmo tempo dos ovos pra nascer tudo de uma vez. Você tá ligado que vai carro, meu? Ah, mas... Nós tem bicho aí, tá? Pra arrepiar. O que vocês acham? É um serviço uma vez só, né? Vamos botar o lobo. Vamos botar mais dois dinos. O que você acha? Dois dinos? Um carnívoro que a gente fica concentrado só de pegar carne. É. Não, dinos que ele falou. Não, não. É carnívoros. Dinos, dinos. É, ó. Dá pra gente colocar o rex, o raptor e o quetzal. Que são bonitinhos. Boa, boa. Põe os três e mais o lobo. Pronto. Pronto. Fechou. Então, beleza. Vamos pegar já os ovos lá. Eu quero ver esses ovos, mano. Vem aqui. O House pega o lobo. Não, vamos todo mundo aqui ver os bichos. É, vamos. Ok. Vamos agora censurar uma parte aqui. Vamos botar os lobos pra acusar. Como é que o Zona é isso? Não pode. Não pode. Vem cá. Aí, ó. Você quer mostrar o ovo? É, então. Aqui embaixo, ó. Não, eu... Vou deixar os lobos aqui, ó. Vou levar os lobos. Aí, mas é cabeça. Você não falou que queria ver os ovos? Sim, mas você não falou que queria ver os ovos? Que, que, que... E eu botar o lobo aqui. Deixa eu colocar eles aqui primeiro. Aguenta aí, aguenta aí. Coloquei ele aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Pera aí. Esse salto é maluco, cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem os lobos aqui. Lá dentro da maternidade. Certo. Nossa! Que isso! Um sapo ou um lobo? Caraca, mano. Eu só vim pulando. Quer mostrar o processo? Chega aí, Eero. Vamos mostrar o processo pra galera. Eita! Vou ter um quilômetro aqui. Uh, entrei. Beleza. Tem uma geladeira aqui. Aí tem que botar de um pouquinho mais, galera. É mais ar-condicionado. Nossa, que bugado que isso aqui tá. Meu Deus do céu. Abre e fecha. Beleza. Vamos ter que botar eles no... Wondering, né? Isso. Wondering. Beleza. Aí, ó. Já tô na pronta. Tem um coração. Ó, Snow Queen 200. Olha o que é o progresso dela, ó. Caraca, muito rápido. Menor rápido. Olha a barrinha pra você ver. É rapidona. Sim, sim. Olha como é o Snow Queen 127. Polito. Tá indo. Ah, é. O... O... O Júlio tava ensinando um negócio, cara. Pra eles não ficarem saindo. Você parece que fica apertando o U. Eles não andam. Tá, mas eu tenho que abaixar o volume aqui. Para com isso! Nossa! Foi mal. Tá, louco! Então vai você ficar apertando o U. Ficar apertando o U. Ah, é. Que jogadureiro! Que isso, mano? Que? Que jogadureiro aí, mano? Eu sou um cara intelectual agora. Ah, tá bom! Para com isso, rapaz. Para com isso! Boa! Tá aumentando a barrinha aqui embaixo. Ó, se não parar, vai ter granada aqui dentro. Então é só... Tem que apertar pra eles não andarem, Ero. Ele não vai andar não, cara. Que não é só ficar junto aqui, ó. Se ele se afastar um pouquinho, todo esse meeting progress, ele volta ao zero, Ero. Sim. Aí, aí. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Quer ver, ó? Você se afastar... Ó lá, o coração sumiu, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, moleque? Já era. É isso que a gente tá falando. Então, abaixa teu volume aí, pra gente poder ficar assobiando. Que aqui, a musiquinha do amor é... Pronto. Isso. Não, mas você não pode estar em cima. Meu Deus do céu. Abaixa aí o volume. Ah, não. Ah, não. Para aí com o... Ah, meu Deus. Pessoal, vou abaixar o volume aí. Vamos se bingar do Ero. Se você jogar isso, se você jogar isso, todo mundo aqui vai cair. Porque essa sala é pequena. Isso pode ser jogado por dois. Isso não, você ia subir então, pô. Vai, que aqui não tá alto. Eu subia pra subir então, pô. É, isso. Aí, boa. Voltou ao Make in Progress, ó lá. Ah, saca. 500 de YouTube ainda deixa o volume do jogo alto, né? Nossa. Não, mas as pessoas têm que ter a experiência do jogo, entendeu? Nerd. Vem ver essa imagem. Vem ver essa imagem. Vem de perto. Olha só. Você tem um cara, certo? Que o cara tá usando um óculos com a garada na mão e a subiando. Parece que ele tá tentando abrir uma latinha de cerveja, tá ligado? Tô com a cerveja, ó. Tô com a ban. Muito engraçado, velho. Essa cena é inédita. Cadê? É a fêmea. É na fêmea que aparece. Tá na metade, Ero. Vai lá. Fôlego aí. Continua a subir. Nossa. Tô emagrecendo. Subiu aí, pô. Então, vamos tocar uma música. Eu faço uma, aí você faz outra. A gente vai fazendo uma sinfonia. Tá mais a subiando igual, mano. Ah, que droga. Se você olhar assim, parece um mundo de passarinho. Olha o link para o link. Olha lá, dois terços. Dois terços tá pronto, galera. Dois terços tá pronto. Essa fêmea, depois que ela tiver prenha, pode deixar ela em qualquer lugar, né? Não tem que colocar ela em lugar formatizado. Não, não precisa. Ah, não sei. Eu acho que não. Eu acho que pode deixar ela aqui dentro mesmo. Entendeu? Nossa, que barulho. Você não vai usar ela em caçada, né? Que não dá. Tem que tirar o Wendering nela, né? Com uma fertilizada. Eu já nem sei, cara. Eu já nem sei. Falar a verdade para você. Vamos lá. Acho que... Tá, tá, tá. Tá fazendo o mate. Tô perdendo o fôlego aqui já. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai começar. Vai começar. Terminou. Terminou. Agora vai começar o processo de gestação. Ah, verdade. Que bonitinho. Agora vai demorar um tempão, galera. Então a gente vai deixar aqui e já vamos para os ovos. Agora sim. Deixa o pai aí, cara. Para dar um suporte psicológico. Sim. Chega o papai do lado dela. Tem que apoiar. Vamos ver os ovos agora. Vamos lá. Vamos pegar os ovos então. Vamos lá. Vamos pegar os ovos. Meu Deus do céu. Pega os ovinhos lá. Pega os ovinhos de páscoo. Não, cada um pega um. Cada um é pai do seu. Corrida atrás do easter egg. Vamos lá. Muito bom. Quetzel e o Rex tem que tirar de lá. Porque os bichos vão com bom de passão. Aqui, os últimos aqui. Dodô. Rex. Tartaruga. Quetzel. Piteirão. E tem aqui em cima também, né? Que são os... Os raptors. Vai fazer de raptor? É, vamos fazer raptor, Quetzel e Rex. Depois a gente faz o restante. Tem um que está quase morrendo, cara. Não, tem que pegar o raptor maior. Sim. Estou pegando aqui que é filho da Demolidora com o Jaspion. Vou pegar aqui o Quetzel. Você sabe como é que vai ser o nome dela? Pega o Rexhouse. Demol e Jaspion. Demol e Jaspion. Peraí. Cara, tem que ter comida para os bichos, hein? Lembre-se disso. Não, mas é cinco horas para a gente pegar a comida. Isso não é tão... Eu achei que fosse pior, mas não é. A não ser que já tenha tido a autorização que eu fiquei sabendo que o bicho vai pegar, vai ficar amarra... Eita! O que? Você comeu. Eu sabia que você comeu. Eu sabia que ele ia comer. Eu imaginei isso. Não acredito. Isso é um ovo, velho. Mas eu só petei um cinco aqui, cara. Não, não se aperta o cinco, velho. Ai, caramba. Eu imaginei porque eu fiz isso, mano. Ah, não, cara. Eu imaginei porque eu fiz isso. Putz. Tem que soltar... Tem que soltar ele. Ah, não acredito. Tem que comer um ovo de Quetzal. Agora, você senta ali no canto e começa a coisa. Só que é o seguinte. Galera, tem que ver a temperatura. Tem que trazer... O Rexhouse está pedindo mais frio. Então, a gente tinha que ter feito mais... Tia, pega os ovos. Fazer isso. Pega os ovos, mano. Está tudo errado. Está tudo errado. Penta aí. Galera, a gente vai dar um super salto que a gente vai ter feito mais disso aqui, ó. Caramba. E a gente fica batendo ele até ele cuspir o ovo de volta. Vou botar um ovo daqui a pouco. Que droga, cara. Então ele vai ficar ali no canto da gachada até começar a sair o ovo. Cara, como que eu me vi, velho. Quando a gente... Está no trabalho, velho. Daí é que sair o ovo. Certo, aí tem que dar um corte de pão e a gente volta. Falou. Valeu. Outro ovo de Quest. É, galera. A gente pegou isso aqui, ó. Colocou na boca do ele e falou, mano. Cadê o ovo? Ele pegou ele no cantinho triste. Começou a fazer a força. Saiu o ovo maior que ele, mas saiu. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Está encubando. Ele acabou também alguns acondicionados, mas uns quatro, galera. Eu não sei se ele ia sucessar tudo isso, mas pelo menos eles deixam aqui climatizado. Então o ovo, não importa se ele precisa de frio. Ou de calor. Mas está frio aqui, cara. Está 11 graus. Para a gente, sim. Mas não para o ovo. Ah. O ovo não fica. O ovo fica na temperatura do que é quente do lado de fora. Então a gente nem chega lá a sentir frio mesmo. Mas como vocês estão vendo, galera, ali, ó. Para o ovo de Quetzal faltam sete horas. Para o ovo daqui do Rex, né? Sete horas. E para o ovo, os três. Sete horas. Não, mas é sete horas para ele vencer, né? Não, não, não. É, não, não. Sete horas para ele vai se enxergar. Não, foi uma besteira. Para apodrecer. E não é sete horas. São sete dias, pô. Sete dias. Sete dias e vindo três horas. É uma besteira. É verdade. É aquela barrinha amarela, né? Isso. Normalmente é de quatro a cinco horas para poder nascer. É. Não é tão pouco também, mas o de réptil já está indo, ó. O de réptil já descansou de rádio. É verdade, é verdade. Eita, que beleza. Então, agora não se resta mais nada além de esperar. Eu vou dar uma ajudinha aqui para o ovo de réptil. Ah, você vai fazer besteira de novo. Não, eu vou chocar um pouquinho aqui. O bicho vai quebrar o ovo e vai fazer assim. Eu vou dar uma cortezinha aqui, galera, porque vai demorar muito tempo. Deixa eu ver a lobo aqui. Ih, a lobo começou, cara. A lobo, como é que está ela? Ela já está uma barrinha já. E a barriga dela vai aumentando, né? Ah, falei, a barriga dela aumentou já. É. Deixa eu ver. Olha lá, está grandona. Está grandona. É, é verdade. Deixa eu tirar o HUD aqui. É, olha que bonitinho. Olha o comparado com o lobo. Caramba, deixa eu ver. Deixa eu tirar esses coetos daqui, porque eu coloquei eles aqui. É, é, é. Já tira, já desci. Nossa, ela está de cabeça para baixo para mim. Deu outro em cima dela aqui? Meu Deus do céu. Olha só. Ela já está barrigudinha já, mano. Olha só que bonitinha, mano. Ou não é dela? Não, ela está meio barriguda mesmo. Está meio barriguda. Ela é? Cara. É, não é normal não. Está meio barrigudinha, eu acho. Bom, de qualquer maneira, eu vou dar um corte aqui, galera. E depois que a gente tiver aqui alguma nova para mostrar para vocês, a gente volta. Falou. Pessoal, a gente deu um pause aqui rapidinho, enquanto os ovos estão chocando ali, porque apareceu um alpha level 100 aqui, um reptão. A gente veio armar de perigoso aqui para upar o espino e dar um upado também. Eu acho que eu perdi ele de visão, cara. Ele estava por aqui, galera. É, pior que eu estava aqui, cara. Estava bem aqui, ó. Você deve sair pelas árvores, quer ver? Tem um vermelhão lá para frente lá. O que é que é aqui? Aonde, aonde, aonde? Ah, é a torre, pô. Não. A torre? Está brilhando? É atrás desse mapa aí? Pô, sabia que o... Ele é rápido, né? Então o... 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 Você desceu. Você foi para a direita. A gente foi para a esquerda. Não, mas é aqui que ele estava. É aqui que ele estava, galera. Então... O... Então um desceu ele. Vai devagar para não travar ele. Tá, não. Está de boa. Está de boa. Travar no pichão desse aí, a gente está na rota. Tão carregando para caramba. Tão carregando para caramba aqui. Como é que foi ele? Pris, vamos lá. É por aqui, ó. Dá um gritão para o ali. Chama ele. Então, o grito chama, porque a gente estava pegando os outros vídeos. Eu dava um gritão, o bicho vinha. Igual um maluco. Tô dando um gritão aqui com a minha carminha. Opa! Tô dando um gritão aqui com o filho. Achei, 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 achei. Calma aí, calma aí. Ah, boa, boa, boa. Tá ali, ó. Calma aí que fez esse aqui. Ai, cara, esse bicho trava muito. Se o Raptoral fosse sem. Tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Você tem que tomar porrada. Tá vindo, tá vindo, eu vou na frente então. Vai. Ali não, não quer descer na praia não, né? Melhor, aqui tá cheio de ar. É, 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 vamos descer ali. Aqui tá na praia mesmo. O chueiro vai na frente. O chueiro tá com um... o T-Rex. Mais lutado, né? Exato. Posso, tô vendo nada aqui. Tá vindo, tá vindo, hein? Vai, aqui ó, na minha frente, na minha frente. Tá na aberta agora. Atenção. Toma aí, garoto. Boa, 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 boa. Mordida. Dá umas mordidas nesse... Cara, tem jeito pra ele, hein? Caraca, tá indo pra trás, por quê? Sim, por causa do lag. Vai lá, Raulz, vai lá, Raulz. Morde, Raulz. Direita, olha aí no Raulz. Aí, rapá. Até mesmo. O que aconteceu? Sai dando mordida aqui, velho. Vamos ver quantos levels a Carminha subiu, só nessa brincadeira. Um... Dois... Tem meus levels aqui também. Quatro... Cinco... Um... Seis... Dois... Sete... Dois levels. Nove... Dez... Doze... 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 Treze... Quatorze... Como assim? Quinze... Dezesseis... Dezessete... Deze... Dezoito... Dezenove. Meu Deus. Dezenove levels eu subi. Caraca! 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 Muito bom, caraca! Caraca? Eu fui pra 218. Subi 2. Caraca, que louco. Pai também. Vamos voltar. É... Era um... Um... Um level 100 né mano, um level 100 né Foi boa, foi boa roupada, foi boa Foi boa, foi boa essa roupada mano, valeu a pena Eu ia sair com um pouquinho com a carinha pra roupar, pronto, valeu a pena já Já valeu a pena Pode ir embora já É, eu vou pra casa, eu vou pegar os nossos ovinhos lá Vambora E aí Weiro, como é que tá esse ovo? Ó, tá nas horas cara ó Só falta um pouquinho menininho Nossa, o nosso ovinho galera aqui ó, de raptor Já está quase pra nascer, muito frio, certo? Tá quase, tá quase Deixa eu só passar algumas informações sobre o ovo aqui do T-Rex E não sei o que é que é ser ele Seu ovo frito aqui cara Exatamente, estamos fazendo um ovo frito E o de Guedes só tava morrendo porque precisa ser em um lugar muito frio Tava quase morrendo galera Então a gente resolveu guardar ele pra fazer ele num outro dia Porque não ia rolar Três ovos que precisam de temperaturas tão distintas, certo? Bom Exatamente Vai chegar a hora agora, tá lá Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer Se liga Já aclama a ele, o Ero Não se esqueça Ele vai nascer, ele vai nascer, ele vai nascer Cuidado pra não nascer com ele, tá? É sem crer, a gente peça um cuidado Eu tirei o HUD aqui pra ficar, pra ter essa visão bonita dele saindo do ovo Beleza Vai, nasce fi, nasce fi, nasce fi Aí ó, a cena dos três em cima do ovo Caraca velho, muito bom Aí, nasceu, nasceu Que bonitinho Pegou ele? Peguei, peguei, peguei Ah, meu Deus do céu Ele tá aí olhando o bicho meia hora e não pegou comida Ai, cadê? Eu não consigo acessar o inventário dele Beleza, beleza, beleza Já foi, já foi Aí, já foi Beleza, beleza Agora Ele vai ter que ter um bom tempo aqui agora Olha que bonitinho, nasceu o vermelhinho Com a crista vermelha, branca, cara Olha que lindo, não precisa nem pintar o eiro, ó Cara, ele nasceu com o corpo da demoledora e os cabelão do Jasper, ó É verdade, olha só que lindo Ah, que bonitinho Que bonitinho Tá bonitinho E ó, Link level 130 já, cara Sai de cima, Hal, tu tá em cima do bicho Mano, você tá botando no sovaco, coitado do bicho, cara Sai de cima Já lembrei, já antes de Cuidado, vocês vão dar um soco nesse bicho que nem eu dei lá na Carminha Quando a Carminha é pequenininha eu dou um soco nela sem querer, mano Quase matei a bicha Nossa, olha que bonitinho, galera, que lindo Nossa, cara, ele é muito pequeno Se você ver quando ele fica adulto, ele ficou quase o nosso tamanho O tamaninho desse, cara Né, cara, que fofinho, cara Tá aí, vamos deixar pro pessoal, já tem um nome aí pra vocês escolherem aí de novo, galera Mais um nome do nosso pequeno Velocirrapido Filho do Jaspion e da Demolidora Vermelhinho, cabelos meio branco, roxo, sei lá, né É roxa, né Pô, e ele já tá no level 130, cara E 130 de level, certo? Aí foi mais um nome pra vocês escolherem Ah, e ele tava falando do espinossauro, lembra? Ah, é verdade, o espinossauro É, pô Então fala pra eles do espinossauro Pera, o que aconteceu, Raul? Eu tô de olho aqui no bichinho aqui Vem, vem, vem Deixa eu falar, deixa eu falar, vai Bom, galera, aparecendo vários nomes aí Em ambos canais Espinhosa, espinhuda Como é que é, outros nomes que aparecem Apareceram vários São vários Exato É parecido com esses nomes Meio parecido Isso Houveram, acho que duas pessoas Uma no canal do Nerd, que falou o que a gente escolheu, Nerd É, verdade E um no meu Falou quem queria ficar Esparta Exato Só que a gente resolveu escolher Porque a gente pegou ela a maneira espartana Então a gente resolveu escolher o nome dela de Espartana Exatamente Exatamente O nome da nossa espinossauro vai ser espartana Muito bom Espartana, galera Muito bom Espartana É a nesta A gente misturou o nome E é uma fêmea Esse raptor não é uma fêmea, galera Fêmea? É verdade, cara É uma fêmea, velho É tão bonitinha Meu Deus Olha a fêmea Tá pegando pione lá Tá com a cara colada lá E agora, galera, a foto aqui, ó Nós chegamos nem a metade Do ovo do record A gente tem que esperar de novo O ovo do Rex E... Mas até a laça que a gente podia fazer É na hora de você cuidar do bichinho que é agora É É E depois a gente vai cuidar O Eros não quer cuidar dela ainda Olha a carinha dele Que bonitinho Ele podia cuidar do elevador, né, o Nerd Ei, meu óculos tá quebrado Que? Quebrado? Meu óculos O que que tá quebrado? Não sei Que óculos? O que tá na minha cara Cara, eu peguei uma cena aqui, cara Pega, aperta o K lá e dá uma olhadinha nele lá de perto Bonitinha Olha, o olho dela é vermelho, cara Que medo Meu, hein Aperta o K 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 Aí cinco comigas Não comida aí Fica de olho, galera Po To aqui, cara To aqui To aqui To aqui Ae Dá, dá licença aí pra eu te tirar uma foto aí, o Ero Vai pra trás um pouquinho Chiii Cara, que lindo aí, velho Só pra eu te tirar uma fotinha Calma aí Também vai embora Não, você que vai ficar de olho nela aqui Eu? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Quero ver se você sabe o nome do filme Certo? Tira uma foto. Olha todo mundo aqui do lado dela, ó. Todo mundo do lado dela. Tira uma foto, Raul. É, isso aqui dá um nome. Fica mais longe, Guilherme. Você tá engolindo, bicho. Sai daí, Raul. Somos em três e temos um bebê. Qual é o nome do filme? Bicho, eu não tá pensando. Eu sei. Cês sabem. Então coloca aí nos comentários se você souber, galera. Temos em três e temos um bebê? É, somos em três e temos um bebê. Bebê? Eu não sei não, cara. É o clássico verdadeiro. Eu não vi. Esse é o clássico, cara. Eu não sei não. É o clássico, mano. Ah, vamos ver aqui a loba também. A loba tá na dez pra nove e quinze aqui já, né? Sim. Ah, é? É a loba, loba. Ó, ó o barrigão dela. Como é que já tá? Eita, pegura, velho. Eita, olha o tamanho do barrigão, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tá com um buchão. Será que ela tá com comida também? Caramba, que da hora. Deixa eu tirar uma cotinha aqui também, cara. Vem todo mundo tirar uma cotinha pra poder botar pro nosso pixel. Já vou tirar a primeira selfie dela. A gente não pode sair perto dela não, galera, viu? Ó, já tá sem comida aqui, ó. Isso, vai botando comida aí, ó. Deixa eu ficar bem pertinho, ó. Deixa eu ver se é um omeletão, hein, isso aqui. Shhh. Já tá muito bem, mas não. Exatamente, mano. Ó lá, vou ficar aqui, ó. Deixa eu apertar aqui, cá. É em cima do bicho. Exatamente. Ó, ó. Fica aqui do meu lado todo mundo. Vai, tá do meu lado aqui, ó. Vou me tirar aqui pra nossa print do nosso vídeo. Que bofita. Nossa, eu preciso de alguém do meu lado direito, esquerdo. Olha meu olho, cara, tá quebrado. Minha cara tá quebrada, meu Deus. Vem pro outro lado, Raul. É verdade, eu acho que seu óculos tá quebrado. Boa, boa aí mesmo, Raul. Não tô conseguindo. Aí você tá lambendo meu sovaco, Raul. Aí você tá lambendo meu sovaco. Aí, 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 boa. Boa, boa. Muito bom. Lá vai a print. Lá vai. Boa. Já. Muito bom, cara. Ah, não, peraí. Deixa eu tirar outra, galera. Porque esse ângulo tá muito... Deixa eu ver. Deixa eu botar mais pra longe. Senão vai ficar muito ruim pra... Dumbnail porque tá assim louco. Que foi? Nossa. Não, é que... Tá muito louco o negócio aqui. Aguenta aí. Beleza. Agora vai, agora vai, agora vai. Print. Boa. Boa. Que da hora, cara. Show de bola. Certo? Bom, deixa eu colocar... Vamos ver se eu vou frito aqui. Aí, fome, hein? Fechou. Que lindinho, ó. Certo? Vamos dar uma olhadinha nela, ó. Comida, comida. Olha lá, já tá com oito. Já tá recebendo oito de carne, tá vendo? Cara, é demais. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, aí. Vamos lá, ela me segue. Ela é pequena, mas olha a garrinha dela já. Dá uma olhada na garrinha dela. Nossa, olha essa cena. Os cara em cima do bicho. Olha a garrinha dela. Muito da hora, velho. Muito bom. Muito bom. Passa a mão assim na cabeça. Bonitinho. Vai passar a mão na cabeça e um réptil, bota só o botouco, você é doido cachorro. Aqui o Eero parou, a vida do ovo parou, não desceu mais, tá vendo? Mas tá bem que você tacou fogo no bicho, mas tem que ser, cara. Estão fazendo um omelete de Rex, é isso daí, fica esperto com a madeira lá, deixa eu pôr mais madeira, mais madeirinha aqui. Deixa eu pôr mais madeira aqui, deixa aí, deixa fritando aí. Olha que fofinha, cara, olha que fofinha, velho, vê o tamanho do olhão dela, cara. Sim, cara, nossa, que fofinha, velho, ela tem mó cara de esperto aí, cara, nossa, vai ser Então, Eero, vamos ver o seguinte, você cuida dela aqui? Cuida. Vamos cuidar do elevador? Cuida do elevador lá. É, eu tenho que adiantar o elevador. Depois eu mostro pro pessoal como é que ficou o elevador. Ok, galera, voltamos aqui, estamos aqui na frente da nossa loba, a Snow Queen, e ela tá faltando muito pouco pra nascer o nosso filhote, que vai ser o meu lobo, chamado Snow Shadow. Snow Shadow. Filho de Snow King e Snow Queen, pois é, nasceu o Snow Shadow. Se tá pra nascer, macaco, tem um cara que tá sendo macaco, meu Deus do céu. Aí, ó, beleza. E também, aqui galera, o ovo do T-Rex segue aqui, ó, ainda falta um tempo, o nosso pequenininho tá aqui, ó, estamos cuidando dele, certo? Olha, a maturação deles tá em progresso ainda, ele ainda é um baby. Entendeu? Tem que tratar do bichinho ainda. Tem que tratar do bichinho ainda. Deixa eu botar até comidinho aqui pra ele, velho. E vai nascer, vai? Vai nascer, vai nascer? Acho que vai nascer, hein? Vai nascer, deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí que fica oscilando um negócio pra lá e pra cá? Vamos ficar... Eu tô ouvindo os tiros aí, tô ouvindo os tiros aí, corre! Corre! Cara, o tamanho da barriga dessa lobo, mano. Olha isso. Grandão, né, cara? Grandão. Tá gigante. Tá, os foguetes, é os foguetes. É Gold Game House. Eita! Nossa, sei lá. Sei, 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 tiro. Tem aqui, galera, um ovinho de dodô que nós resolvemos trazer, já que a gente vai tem que esperar mesmo um ovo de tiros, vamos botar um ovo de dodô aí. Pelo menos a gente não vê ninguém fazendo. É pra ver o que que dá. Que tipo... Já que nós tamo aqui, né, crescendo o ovo, vendo o bicho crescer, já vamo ver que pico sai dessa... Não é não? Pico louco. Vou te falar, viu? Creta. Ó, tá quase, tá muito... Cara, tá nas horas, viu? Pular, mano. Tá nas horas. Deixa eu olhar aqui. Ei! Vai nascer na cara do erro. Vão nascer na cadeira do voo do voo. Vão nascer na cadeira do voo do voo do voo. Ah, ela vem e sai e faz um cocôzinho ainda, antes de nascer, daí voero com aquela cacar de cocô. Que bonito... Leva ele pro voo, cara. Dá um claim e fala pra ele seguir perto a sala ali. Vai, sei lá. Acho que é agora, cara. Pode ficar ali lá, vamos ver aí. Vai lá, vamos lá. Bora, meu filho. Pode ir daqui mesmo, né. O voo dele vai dar lá pra aquela salinha pra você. Ah, já faz amizade com a galera. Vezinhos. Exato. Nossa, a lopa tá gigante, mano. Esses caras tão olhando Olha que esses caras tão olhando Vamo loba Vamo loba Vamo loba Vamo loba Nossa Nasce lobo Nasce lobo Nasce lobo Nasce lobo Nossa Esse macaco tá fazendo O Raul Fica aqui do lado do macaco Fica Em pé do lado dele Vai dar porrada o macaco Tem que dar o erro rapidão Aí ó Bota eles com passivo Pronto Passivo Tira esse cocô daqui Ele tá só olhando o macaco Tira ele daqui o erro Coitado do macaco cara Cara mano Meu Deus Sai não leva agora não Leva agora não Vai nascer Vamo ver Vamo todo doidinho pra ver esse tirotinho mano Esse lobinho lindo O que é meu lobinho loba vai mostra Aperta ela É o lobo do ressalto aqui hein Dá uma apertada nela Ó você sabe que você vai ser meu filho agora Então você tem que fazer o que eu mandar Seu filho Acabou Nasce 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 Cara Mas ela Ela já fez um cocôzinho aí no Nasce É tava limpando a área aí né Tá Eu já limpei já cara Nossa será que Calma Deixa eu ver o papai como é que tá aqui se dá passivo Tá Passivo Beleza E Vai Vai filho Eu tô com medo dele atacar Opa 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 Deu uma contração Exatamente Que que foi isso Ó Vamo lá 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 Sem tô com medo Só uma contração Cadê o meu Nossa Doma Vamo lá Vamo pru Demora Corre ? Meu Deus do céu Bora ты É do diga de galera Eu acho que é é é É é é A sombra da da néve Realmente é uma sombra não existe Vai Fim Vaiás Vai Dia Vai Querido aperta Aperta! Opa! Opa! Nasceu! Nasceu! Tá aqui! Que bonitinho! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peguei! Peguei! Que bonitinho! Olha o tamanho! Carne! 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 Deixa eu ver o nome! Deixa eu pegar ele aqui! Cadê o nome? Change name! Vamos lá! Vamos lá! Snow Shadow! Que lindinho! Tá morrendo de fome! E aí! Que fofinho! O bicho come muito! Ele come muito! Vamos lá pegar mais carne! Caraca! Olha o tanto! Já coloquei umas 20 carne aqui! Caramba! Ele nasceu! Ele nasceu 113! Nossa! Bolado! Ele já tá com... 4 mil de fome! E segue! Não segue! Olha que bonitinho! Que bonitinho! Olha a carinha dele! Vai, 줄ou! Venha tchau! Vem cá! Vem cá! Vem cá o tio! Vem! Deixa esses caras aí! Vem com o tio! Vem comigo! Vem cá, vem cá. Ah, ele tá seguindo o Ero. Não, é pra seguir o papai. Vem com o tio. Vou te falar, viu? Vem, querido. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Lobito. Lobito. É mais fácil. É mais fácil, cara. A gente tira ele por fora aqui, ó. Assim. Aí, ó. Exatamente. É, a cabeça é uma coisa. É, é. E a cabeça que não usa pra nada, né? Vem aí, ó. Cadê ele, cadê ele? Tá aqui fora, tá aqui fora. Tem que dar comida, cara. Ele come muito rápido, velho. É, é, dá comida pra ele aqui, ó. Tem cinco, tá com cinco. Beleza. Beleza. Não, Xerda, vem aqui. Cara, ele é bonito, cara. Ele é o quê? Macho ou Fêmea que eu não vi? Macho. Macho? Ele não tá subindo a Foundation. Tô indo por baixo. Ele tá pulo de baixo! Ahahahah! Não, 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 não. Ahahahahah. Ahahahahah. Eu só venho. Cadê ele? Veio. Ele tá aqui do meu lado, aqui ó. Cadê? Eu pôo uma rampa, velho. Caitário, ele não consegue subir não. Hahahaha. Snohedden, vem cá. Loucura. Snohedden, vem. Snohedden. Galera, vem a comida do Baby Raptor também Ah, deixa o Raptor lá, bonitinho esse aqui, ó Que bonitinho foi seu cachorrinho Vem cá, os primeiros passos Deixa eu ver esse aqui Esse comilão aqui Que fofinho Nossa, vem cá Nossa, queria parecer um bobão, né, cara Três veiaco Tô brincando com um cachorrinho de videogame Sério mesmo que ele tá correndo? Sério mesmo que ele tá correndo? Ah, não é possível Vem cá, vem cá Vem aqui, ó Vem pra dentro Aqui tem rampa, ó Aqui você sobe, ó Olha, tem um ovo aqui do Carla já, mano Nossa, eu tomei um susto A garrafa que tem aqui de bebida De pet de chá Ela deu um estouro Que eu pulei aqui agora, mano Cadê ele? Tá ali na porta Só que ele não consegue entrar Deixa eu tentar fechar aqui Tira essa lâmpada daí Vem cá Eu tenho medo de ele se machucar nesse fogo Peraí Vem cá, vem cá, vem cá, pequeno Aí ele tá indo, tá indo Ah, os caras tão lá indo Pensei que eu estava aqui Aqui, tá aqui, boa Tá aqui, ó Tá aqui o nosso No Shadow Deixa eu ver a comidinha dele Certo? Vamo lá Tá quente Não se tá comendo muito agora, não Beleza Tá quentinho, né, No Shadow? Estamos aqui também com nossos Baby Rapid, eu ia falar Snow Baby Aperta a letra U aí, senão ele vai te seguir Quer puxar ele mais pra cá, Ressalta? Abre aqui e puxa ele mais pra frente Do fogo Ah, tá, tá Beleza Vem cá, vem cá Vem mais pra cá Eita, mas que... Nossa, de Deus do céu Eu tô vendo esse behemoth bugar esses bichos É, também tô vendo, cara Eu só tô vendo isso Deixa eu pechar Que eu perdi um lobo nessa brincadeira Exatamente Vamo abrir pra fora, pai Ele não abre, Ressalta, só abre se tiver lá do lado de fora Então abre o lado do lado de fora, por favor, nem como? Esse... Esse behemoth, ele... É mó doideira Aí, ó Não, não, fecha! Para! Deixa eu abrir Eu abro, eu abro, eu abro Aí, cabeção É o outro lado, tem que abrir desse lado aqui, ó É desse lado aqui, ó Do lado esquerdo tem que abrir Aí, pronto, ele vai sair de novo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá No shadow No shadow não! No shadow não! Cara, vocês vão bugar esse lobo lá de baixo Ele tá passando aqui de baixo da terra E agora, como é que ele vai passar? No shadow Aquilo aqui! Que bonitinho! Vem cá, vem cá, vem cá Tipo, ele vai... Que caraca, tá nem aí A gente tá me esperando Ele tá assim, ele tá assim Ah, tá Que grato tem Esses três, velho, aí, ó Que de graça No shadow No shadow Ele tá por debaixo Por que é o snow shadow? Vem cá, mano Vem cá, velho Porta bugada do caramba, né? Tinha que atrapalhar, velho Tá tudo certinho Cadê? Vem cá, vem cá Isso, velho Vem cá Vem na portinha aqui, ó Tá indo Vem, vem, vem Agora é aqui, snow shadow É por aqui, ó Sobe Na diagonal Calma, tá indo Tá indo Bonitinho Foi Vem, vem, vem Vem, snow shadow Isso, snow shadow Ele passar fogo Você vai lá e dá um nele Certo Pra ele travar Entra aí, entra aí Aí, aqui Pronto, pronto Tá ótimo, ó Pronto, pronto Do lado do Dodô Do lado do ovo do Dodô Já vai comer o Dodô Já vai comer Tadizinho Deixa eu ver a comida Pega o ovo do Dodô E coloca mais pra lá, velho Deixa eu ver o nosso cartãozinho Já bota a comida pra ele, ó Já tá com bastante Sentando bastante comida já, galera, ó Tem mais comida aqui, ó E tá aqui, ó Só falta agora o nosso ovo de Rex Certo Que ainda falta muito Caramba Esse falta muito Galera, o que vocês acham? Eu acho que nós já Ah, é Tem outra coisa que eu mostro pra eles também Que é o Carnotauro Enquanto a gente tava aqui, galera Pra não perder tempo A gente tava lá fora E vi um Carnotauro branco Bonito Ele é level baixo Mas achei ele muito bonito Resolvimos pegar Vou mostrar pra vocês aqui, ó Agora nós temos um Carnotauro macho E podemos até fazer Que eu te tomo em uero Nossa, porta na cara, né? Depois eu jogo uma granada no C E você não gosta Pô, é Aqui, ó É vingança Tá aqui, galera, ó É o Croc de volta Level 17 só Ele não é muito forte Mas é... Olha aqui, ó Já até dá pra subir uma... Não, mas já fez as minhas botar ovo já Já fez? Já, tô com ovo aqui de carne Ai, que da hora aí, galera, ó Viu? Trouxe ele Já fez a... Já... Qual foi? Foi a... A esbugalha aí de novo? Não, a Carminha Carminha, Carminha Carminha, então, ó A Carminha já teve um filhote já Por causa dele aqui, ó Ele é mais brancão que elas É bem bonito ele, ó A... A coloração dele Olha o peitoral Olha o peitoral respirando Peça um frango, véi Sabe o que eu tava pensando? A gente já tava aqui muitas horas, galera E já fizemos dois filhotes nascer O que vocês acham de mostrar pra eles Do T-Rex no próximo episódio? Pode ser Pode ser Acho que pode ir Pode fazer um takezinho também Vai demorar Vai demorar ainda pra caramba, galera E, na verdade, a gente... Se a gente for gravar até lá O vídeo vai ficar gigantesco Então, não sei Da minha parte, eu acho que eu vou parar de gravar Porque daí, ó Já temos aqui, ó No próximo capítulo Um dodôzinho pra mostrar E a gente vai gravar, galera E botar as imagens pra vocês Não se preocupem, certo? E aqui também, ó O do Rex Que ainda vai faltar muito Eu acho que uma hora ainda Caramba A gente vai ter que ficar aqui muitas horas Aqui contando esses bebês Da não? Exatamente, é Tem o dodôzinho também E tem o Rex Acho que vale Vale pro próximo vídeo O pessoal ficar na expectativa E o que vai dar Exatamente Então, galera No próximo vídeo A gente vai estar iniciando Aqui com os nossos filhotes pra vocês Certo? E daí A gente Mostra pra vocês Como é que ficou Como nasceu o Rex E como nasceu Nosso que é o Dodôzinho Cadê ele? Aqui, ó O pequeno ovo de Dodô Nosso pequeno Dodôzenho Que bonitinho O nome dele vai ser Dodôzenho Dodôzenho Ou Dodô Rex Dodô Rex Do lado do T-Rex Do meu Do Ero Do Nerd, certo? E também Aquele favorito esperto Que vai poder ajudar A divulgar em nossos canais Dos Los Canibales Com O Ero Nerd E Salter E ser a primeira vez no canal Aqui, tanto no meu Como no do Ero Do Nerd Não se esqueça de se inscrever aí Pra fazer parte desse time Incrível Como é que nós nos chamamos? Los Canibales Valeu Muito bom, galera Pinguim de geladeira Um grande abraço Falou Vai, vai, galera Tchau Falou Ai, meu Deus Eu vou me queimar